Gente que deixa pra gente, né, que traz uma história, sonhos, e deixa também uma missão triste e desesperadora. Não dá mais pra ter pessoas vivendo à beira do risco. Risco conhecido, anunciado e que virou tragédia. Um risco que precisa de um filho. Sem mais vítimas, com rosto, com nomes, com história. Sem mais pessoas vivendo, sem o paz. Precisa urgente, dignidade e moradia. São 9 mil pessoas precisando agora de tudo pra recomeçar. Aqui, a solidariedade da família. Bom dia pra mim. A cada uma dessas pessoas. Até semana que vem.